Hum, uma notícia triste para os fãs da música americana, do rap. Morre Drake The Ruler, morto a facadas em um festival de música. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. E gente, o famoso rapper americano Drake The Ruler foi assassinado nesse sábado 18 em Los Angeles, com uma facada durante um show no qual iria se apresentar, de acordo com a revista Rolling Stones. Os paramédicos chegaram por volta das 20 horas e 40 minutos, após saber que uma pessoa havia sido essaqueada. De acordo com a mídia americana, Drake se envolveu em uma briga. Drake The Ruler é o nome artístico. Seu verdadeiro nome era Daryl Carroll. Ele havia completado 28 anos dia 1 de dezembro. Ele foi levado ao hospital e foi lá que morreu devido aos ferimentos. O festival foi cancelado. Drake The Ruler era conhecido pelo seu humor negro em suas letras e também por sua alegria, mas teve passagem na cadeia por posse de arma e até envolvimento em um assassinato, ficando preso cerca de 3 anos e meio. O Drake, mais famoso, aquele que chegou a cantar aqui no Brasil, lamentou. Ah não, essa merda não é correta, de verdade. O que estamos fazendo? Eu sempre ficava animado com sua carreira, disse Drake. Vários fãs de música americana, do rap, também lamentaram nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.